Acredite ou não, eu tô no meio do oceano. E em algum lugar por aqui, existem duas casas que você pode alugar. Você pode alugar essas casas no Airbnb. E o meu objetivo é sobreviver às próximas 50 horas isolado. Enfrentando o meu maior medo. O oceano. E a nossa jornada começa indo pra ponta dos Estados Unidos. E daqui são 7 horas de viagem. Eu acho que isso não era o melhor carro pra alugar, mas é uma viagem tão longa. Eu lembro bastante uma caixa de sapato. Essa é minha última refeição normal. E fora do mar, nas próximas 55 horas. Então, é melhor aproveitar ela da melhor maneira possível. Os 5 homens é muito bom. E chegamos em Key West. Finalmente, depois de 7 horas de viagem. Tamo no que eu gostaria de dizer, que é o fim dos Estados Unidos. Se esse país aqui fosse um cachorro, a gente estaria no rabo dele. Bem na ponta. E a nossa primeira missão aqui é encontrar a Lisa. Pra quem não sabe, ela é a dona do barco. Que vai levar a gente até o local que a gente vai começar o nosso desafio de 50 horas. Eu cheguei um pouco antes do combinado. Então, talvez você tenha que esperar um pouco pra passar 50 horas em alto mar. Ela acabou de falar que são 20 minutos mar adentro pra chegar na localização. E não é nessa velocidade devagar. É com o barco indo rápido. Ou seja, se tiver algum problema, nem é que você quiser voltar nadando eu consigo. Sim, tivemos que passar por um barco que naufragou pra poder chegar na casa em alto mar. Essa casa tá a quilômetros de distância de qualquer tipo de civilização. É sério. Olha essa foto do Max. O barco vai embora agora. Ele só volta daqui 24 horas pra levar a gente pra outra casa em outra parte do mar. Ou seja, do mar não sairemos. E agora, dessa casa, também não sairei nas próximas 24 horas ou até o barco voltar. Ou se ele nunca me abandonar aqui. Obrigado. Tchau. Até amanhã. 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 Eu acabei de ser abandonado em alto mar. O que que eu faço agora? E só pra dar um contexto pra vocês, isso daqui é um desafio de sobrevivência. Então eu tenho que sobreviver em alto mar por 50 horas. E assim, eu não vou sair do mar até que as 50 horas sejam concluídas. Então pra isso eu tive que trazer alguns suprimentos. Suplementos. Só que eu acho que eu fiz um cálculo um pouco ruim. Isso aqui foi tudo que eu trouxe. E por mais que vocês pensem que onde eu tô é uma casa na água, na verdade não é. É mais um quarto na água. Ou seja, não tem geladeira aqui. Não tem fogão, micro-ondas, queijo quenteira, torradeira, batedeira, liquidificadorzeira. Não tem nada. Então qualquer alimento que precise de conserva não ia durar aqui. Então o que eu pensei como é grande genialmente? Vamos comer pão. Então eu trouxe dois sacos de pão. Se eu sentir mais fome, posso comer uma Pringles ou um Doritos. E se eu quiser algo doce, você me pergunta, temos o Oreo também. E o pão não podia ser seco, então tem manteiga e queijo. E pra completar qualquer necessidade proteica, eu trouxe alguns shakes de proteína. E por último, mas não menos importante, a água. Só que aí que entra o problema. Vocês já me tá falando. Pô, isso daqui pra uma pessoa é um banquete. Só que aí que vocês estão enganados. Novamente, eu só vou pisar na terra daqui 50 horas. Ou seja, isso aqui tudo tem que durar 50 horas. Assim, só pra vocês terem uma noção, eu já acabei com uma garrafa de água. A segunda já tá indo de ralo. E aqui tem mais 3 litros e meio de água. Pra 50 horas. E não, eu não tô sozinho. O cameraman não pode morrer desidratado, né? Então isso daqui tudo é pra duas pessoas. Do lado de fora da casa, a vida marinha era bem ativa. Tinham muitos peixes diferentes. Mas observando a paisagem, percebi que tinha um barco naufragado do lado da casa. E eu tive a brilhante ideia de ir investigar. O que podia dar errado. Na minha cabeça, eu tava indo gravar um barco afundado. Por isso, eu levei meu iPhone e o microfone. Mas claramente, eu nunca fiz stand-up na vida. Dá pra notar. E por mais que a missão tenha sido um sucesso, era cedo demais pra comemorar. E nas próximas horas, eu só fiquei apreciando o quão bonito era esse lugar. E refletindo que eu podia ter destruído meu telefone por causa de um freezer que eu nem sei como foi parar ali. Mas de repente, eu comecei a perceber uma coisa estranha. Eu não sei se vocês vão reparar e como é que eu vou explicar isso pra vocês. Mas essa casa, ela roda. Aí você tá falando, pô, Nelk, você realmente bebeu muita água do mar e tá ficando maluco. Não, a casa roda. Não sei se vocês lembram, ali tá o freezer que eu fui com a porcaria do stand-up encontrar. Só que quando eu saí pra ir no freezer, ele tava pra lá. Então, de duas uma. Ou a casa roda, ou a terra roda. Só que eu acho que a terra rodar não causaria esse efeito. Vocês tão me entendendo? Seis horas e meia que eu tô aqui em alto mar e não mostrei pra vocês ainda a primeira casa. Casa não, né? Tá mais pro primeiro quarto. Então, que tal um tour rápido? Começando pela área externa desse quarto flutuante, que só tem essa daqui. Tipo, o lado da casa e atrás dela não tem onde ir. Só a parte da frente. E é basicamente isso daqui. Mas do lado de dentro, as coisas melhoram um pouco. É, já melhoram bastante, porque aqui dentro você tem ar-condicionado. E essa daqui é a parte de dentro da minha casa na água. E vocês tão vendo basicamente tudo. Tá, não é tudo. Tem uns detalhes escondidos, mas 85% dessa casa é isso aqui. Uma cama no meio. Umas coisas meio hula-ula na parede. Um ar-condicionado. Um ventilador. E é isso. Aqui vocês já viram, mas é basicamente a cozinha com banheiro. Onde estão os suprimentos. A única pia desse lugar. E a geladeira. Que na real é um cooler. Então não tem geladeira. E como vocês podem reparar também, duas garrafas de água já se foram. E duas garrafas de proteína também. Isso em 6 horas e meia. Aqui dentro é teoricamente o banheiro. Com a menor privada que eu já vi na minha vida. Acho que ela fica até um pouco mais alta. Não sei porquê. Mas ela é muito pequena. Parece um bidê de criança. E ali embutido junto é o chuveiro. Então você toma banho aqui. Onde você, enfim, usa o banheiro. E é esse micro espaço aqui que eu tenho. Mas pelo menos eu tenho uma boa vista pro mar. E tem esse armário aqui de tralha. Que a gente colocou algumas coisas nossas. Mas a maioria aqui é com ele de salva-vida. E toda a questão de energia dessa casa. Que ela funciona com gerador. E dos dois lados da casa tem essa porta aqui lateral. Que você pode abrir a todo momento. E entrar no mar. Ver o mar. Interagir com a vida marinha. Eu só fico um pouco preocupado. Porque vai que a pessoa é sonâmbula, tá ligado? Abre a porta e... Não tem espaço pra ficar aqui do lado da casa. Realmente já é o mar. Você já tá de cara com o mar aberto. Mas é uma parada legal que tem na casa, pelo menos. Resumindo, não tem muita coisa pra fazer nessa casa. Sendo bem honesto com vocês. E ela tem bastante coisa também que não tá funcionando. Ou que dificulta a nossa vida. Porque, por exemplo, a água que eu tô tomando tá quente. Porque não tem uma geladeira ou um frigobar. Eu espero que a casa de amanhã seja bem melhor. Afinal, ela é pra ser uma casa de luxo. Então eu espero um bom pego de amanhã. Não é todo dia que você pode curtir um pôr do sol desse. As experiências que eu posso viver fazendo o que eu amo, não tem preço. E eu quis deixar esse momento ainda mais especial. Peguei a prancha e fui em direção ao pôr do sol. O que era um desafio de sobrevivência ficou ainda mais difícil. Eu vou ter que lutar contra a sobrevivência e contra o tédio. Porque depois do incidente de mais cedo, meu telefone não liga mais. Ele não liga, ele morreu. Já era, entrou água. E realmente, ele não liga, não carrega. Só que eu só falei isso agora pra vocês, porque antes ele tava reiniciando. Agora ele morreu de vez. O que é... é um problema. Eu vou morrer de tédio em alto mar. Sem nada pra fazer. Acreditem ou não, agora são uma da manhã. E eu tava aqui do lado de fora, tipo, pra ver o quão escuro era o mar de noite. Eu ia apagar toda a casa e testar a lanterna que eu trouxe. E passou aqui. Nesse exato lugar. Um golfinho. Eu tava escutando barulho, tipo, de espirro, de assopro no mar. Tipo... Eu falei, o que que é isso? E passou aqui, eu até achei que era um tubarão golfinho. Só que não deu tempo de pegar a câmera e nem o celular pra gravar. Então eu vou mostrar pra vocês a casa toda apagada, como o mar é escuro. Vou mostrar a lanterna e depois eu vou ficar aqui camperando até eu filmar esse golfinho. Ele passou aqui. Exatamente aqui, assim, ó. Onde tem esses peixes pulando tudo burro. Casa toda apagada. Como vocês podem ver, eu desliguei tudo. Vou desligar a luz da câmera agora. Tcharam! Mesmo vocês não me vendo, vocês sabem que eu tenho um certo medo do mar. E essa questão de estar aqui de noite dá mais medo ainda. Mas com a lanterna dá pra ver muita coisa na água. Se liga só. Tcharam! Ué! Eu prometo que antes tinha mais peixe aqui. Eu juro que tinha muito peixe aqui, mano. Agora só tem essas algas cocô, mano. Como é que vocês vão acreditar que tinha um golfinho? Vocês não conseguem nem achar os peixes que estavam aqui agora. Acreditem ou não, eu fiquei sentado mais de uma hora e nada. Como eu não vi um golfinho, nem um peixe, e muito menos o Bob Esponja, eu desisti e decidi ir dormir. Mas antes, nada como uma janta super saudável e diferente. Pão com manteiga. Eu não aguento mais... Uma hora olhando pro mar e nada de um golfinho aparecer. É inacreditável, sério. Quando eu não queria, o cara vem, esperra e aparece. Quando eu quero, o cara só não aparece. Mas então eu vim deitar pra dormir, porque amanhã eu preciso acordar cedo, pra poder pegar o barco e ir pra nossa próxima casa. Então, vejo vocês amanhã. Uma boa noite. 25 horas em alto mar, nesse momento. Como vocês podem ver, eu tô um pouco enjoado, porque a casa balançou muito de noite, mexeu muito. Mas o que importa é que estamos no barco agora, indo pra próxima casa cumprir o resto do desafio. O que me deixa um pouco mais confortável agora, que apesar de ser o final e ser mais complicado, a casa vai ser de luxo. Então, tende a melhorar um pouco, eu espero. Mas agora era a hora de finalmente deixar a casa pra trás. E em direção à próxima casa. E o caminho até lá foi bem rápido. Dá pra ver a casa literalmente aqui atrás de mim. See you tomorrow. Bye. Bye. Parece que eu tive um déjà vu. E lá fomos nós, pra mais um dia isolado no mar. E esse vídeo aqui só é possível graças a Epidemic Sound. Pra quem não sabe, uma plataforma mundial de escolha de música e efeitos sonoros pra você poder usar na sua criação de conteúdo. Seja ela no YouTube, Reels, Shorts, TikTok, onde você quiser. E diga-se de passagem, a gente já usa eles há mais de 5 anos. E pra você que não sabe, a sonoplastia é a alma da criação de conteúdo. Ela faz toda a diferença e consegue ditar os momentos do seu vídeo. Por exemplo, quando eu tava chegando na primeira casa pra começar o desafio. Eu escolhi uma música que o tema era aventura, pra ela combinar com o momento do vídeo. Que era apresentar o lugar que eu ia ter que sobreviver pelas próximas 50 horas. Um outro exemplo foi quando eu tava apreciando esse lindo pôr do sol em alto mar. Eu escolhi uma música que passasse a vibe do que eu tava sentindo naquele momento. Ou seja, a música faz toda a diferença pro seu vídeo. E com a Epidemic você consegue encontrar a música perfeita pro seu conteúdo da melhor maneira. Porque eles têm vários estilos de filtros que você pode escolher gênero, estilo, BPM, entre várias outras coisas dos efeitos sonoros ou das músicas. E é muito legal quando uma marca que a gente já usa há tanto tempo vem fazer uma parceria com a gente. Com uma galeria de mais de 40 mil músicas e mais de 90 mil efeitos sonoros, 100% sem restrição. Então se você quer elevar o nível do seu conteúdo, clica aqui no link da descrição pra poder usar o link pra Epidemic Sound e ganhar uma semana de graça pra usuários novos. E mais uma vez, muito obrigado Epidemic. Tamo junto. Essa é a parte preocupante. Os suprimentos tão acabando. E quando eu falo os suprimentos, de pão a gente tá de boa, ainda tem uma Pringles e algumas coisas de proteína. Só que as águas, irmão, tem muita pouca água. Essa é minha garrafa, deve ter aqui mais ou menos uns 300 ml de água. E olhe lá, essa é a garrafa do câmera, deve ter aqui uns talvez meio litro de água. E essa é a garrafa reserva da máxima reserva, que são mais 500 ml. Ou seja, no meu caso, eu tenho meio litro de água pra sobreviver por mais 25, 26 horas, sei lá. E observando essa segunda casa, eu fiquei com a impressão que elas eram... iguais. A única diferença que eu reparei é que o chão é mais novo, é uma madeirinha, tá mais da hora. Tipo, a de ontem esfarelava um pouco, era mais... Era uma madeira mais humilde. Essa daqui já é um pouco melhor. Mas tem literalmente as mesmas cadeiras e o mesmo tapete. Então assim, a área de fora... Uou, acabei de averiguar um dragão na nossa entrada da casa. Mano, por que esse bicho tá no meio do mar? Qual o seu problema? Mas falando da parte que não envolve a casa, vulgo o mar, aqui eu consegui ver bastante peixe diferente, tipo assim, tinha muito peixe passando por aqui. Parece que pra esse lado aqui a vida marinha é mais ativa. E também você consegue ver vários barcos naufragados. São barcos que realmente foram naufragados por causa do último furacão que teve aqui. E ninguém nunca tirou. E nesse meio tempo, a gente começou a sofrer um ataque de água viva, mano. Tem muita água viva em volta dessa casa. Vocês não tem noção. Só que embaixo agora, tem três. E elas são bem grandes. Então pelo menos hoje, eu acho que não é uma boa ideia entrar nessa água. Porque, mano, tem muita água viva aqui. Saiu mais uma aqui do lado. Tem muita água viva. Tipo, ela é uma água que tá viva. What the fuck, mano? Como isso funciona? Não, mas isso daí não é tipo um plástico que ficou viva na verdade. Pô, você é burro. E eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês como é que é a nova casa, versão de luxo em alto mar. Vocês não vão acreditar como é lá dentro. E essa é a minha casa de luxo em alto mar. Eu sei, vocês devem estar pensando a mesma coisa que eu. Que não mudou nada. E, honestamente, não mudou muita coisa. Ao invés de cortinas, temos persianas. Que fazem isso. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores upgrades tá aqui atrás. Que é o banheiro. Honestamente, isso aqui melhorou bastante. A outra pia era meio velha, junto com a cozinha, meio apertada, meio ruim, tá ligado? Já essa daqui é uma pia novinha, como de qualquer banheiro que você encontra por aí. E, além disso, o espaço pra tomar banho é um pouco maior do que o da última casa. E a privada é menos estranha. Ela ainda é estranha, meio pequena, só que já é um pouco maior que a outra e também não fica num lugar tão alto. Ela fica mais perto do chão. Aquela outra privada, sei lá, tinha uma cara de ser bem desconfortável. Aqui já não parece tanto. A cozinha é praticamente igual, só que com uma grande diferença. Tem um frigobar. Ou seja, toda água que a gente tem, agora, e as coisas que precisam ser geladas, podem ficar geladas. Que na outra casa, não podia. E só pra vocês entenderem, ainda faltam, sei lá, umas 20 horas de desafio, eu tenho isso aqui de água. Daqui a pouco eu vou começar a ficar desidratado. E aqui, de uma forma um pouco mais organizada, fica aquele armário de tralha, só que bem menos feio também. Ele é mais organizadinho, ele é mais bonito, pintadinho, tá ligado? Não é uma coisa aparecendo largada igual do último lugar. Aqui a gente tem o interruptor da casa inteira, só que nessa daqui tem uma diferença da última. Ela tem luzes embaixo d'água. Ou seja, de noite a casa deve brilhar, mano. Eu tô bem ansioso pra testar isso e poder ver um golfinho. Ou um tubarão. E um outro grande upgrade que é nessa casa é esse botão escrito TV Open. Só um pouco devagar, né? Tcharam! Super rápido, aparece uma televisão aqui no quarto. Ou seja, pra quem tá sem celular e tá super entediado, é uma forma de eu conseguir me entreter. Agora eu só não sei como ligar ela. Então pra me entreter, eu tive a brilhante ideia de usar essa caixinha de som e eu peguei o telefone do cameraman, né? Porque o meu foi de ralo. E a minha ideia é simplesmente atrair golfinhos. eu acho que tem uma chance maior de eles estarem mais próximos agora, depois dessa minha orquestra produzida por mim. Parecia que o tempo não passava nessa casa. E quando eu fui perceber, eu tinha acabado de tomar meu último gole de água. Eu decidi tomar um banho pra ver se me dava uma melhorada. Muita dor de cabeça, um pouco que enjoova. Eu já não sei se é da casa balançando, se é da falta de comida, da falta de água. O que esse chuveiro é muito melhor que o da última casa é um absurdo. Foi o melhor upgrade de uma casa pra outra. Eu juro. Tem uma renovada na minha energia, sendo honesto. Não muito, mas o suficiente. E quando eu achei que as coisas não podiam piorar, o tempo começou a fechar e uma tempestade parecia estar checando. É, eu não trabalho com meteorologia, mas essas nuvens aí estão um pouco grandes e escuras. E pelo que eu estava dando uma olhada aqui, no caso, pro céu, né, porque é o que eu consigo fazer, parece que vai chover. E seria um pouco tenso passar uma tempestade ou uma chuva numa casa em alto mar. Fica aqui a minha torcida pra isso não acontecer, porque vai ser muito assustador estar em alto mar com chuva, mano. Deve ser a coisa mais bizarra do mundo. E ainda mais de noite. A segunda noite chegou. Como vocês podem ver, um breu absoluto no mar. E quem falar que não é assustador tá mentindo. Teoricamente, essa casa aqui tem uma coisa a mais, que é a luz embaixo dela pra gente poder enxergar. Eu não sei como é que funciona, eu só quero ligar pra ver como é que é. Eu tô bem ansioso, inclusive. Isso sim, era um baita de um upgrade. Dava pra ver tudo dentro da água. Essa era a minha melhor chance de conseguir ver um golfinho. Parece que eu tô olhando pra aquelas piscinas de hotel, tá ligado? Que tem luz dentro dela. Só que na real, o mar, o que deixa tudo muito mais legal. Tem um bilhão de peixes aqui embaixo de mim agora. Dá pra ver eles muito bem. Mas agora, é torcer pra ter um peixe de porte maior ou quem sabe, um golfinho. Tô aceitando até tubarão, sendo bem honesto. Ontem de madrugada, eu vi o golfinho. Por que não tentar chamar ele de novo nessa noite? Eu passei as próximas duas horas tentando atrair os golfinhos pra perto da casa. Utilizando a caixinha de som e pão. Mas o máximo que eu consegui foram alguns peixes grandes e estranhos. Honestamente, eu tô acabado. Eu nunca me senti tão desidratado e com tanta fome. Acho que na minha vida eu tô muito, muito, muito mal. Muita dor de cabeça, muito enjoo. E acho que isso tá sendo causado, eu tô imaginando, que seja ou a desidratação ou eu estar com tanta fome, vivendo de pão com manteiga durante tanto tempo. Isso não tem como ser saudável. Eu acho que eu tô chegando no meu extremo desse desafio e por algum motivo acho que essa cara se tá balançando mais que o normal e eu tô muito enjoado. Eu não aguento mais. Alguém me tira daqui, por favor. É sério, eu não aguento mais. Eu tenho muita fome, eu tenho muita sede, eu não consegui dormir de fome e sede, dor de cabeça, eu tô enjoado. Só quero ir embora. E depois de passar 50 horas em alto mar, sem comida, sem água, sem celular e sem ver nenhum golfinho, o meu desafio finalmente acabou e eu venci o meu maior medo.